E aí gente, aqui é Marcos Diúlio, ou você pode me chamar de Dipper, né, e eu sou de Salvador, Bahia, acho que você deve ver pelo sotaque, deve perceber pelo sotaque. E aí, eu tô aqui na minha casa, na minha cama desarrumada, desarrumada, mas eu tô aqui pra falar de uma coisa importante, assim, é, eu vim falar sobre a depressão. Eu, por muito tempo, passei momentos difíceis, perdas muito grandes, coisas muito traumáticas que me fizeram, assim, parar um tempo e viver somente intencionado ao tempo em que eu sofri. Mas, com uma ajuda até da igreja evangélica, do tempo que eu era evangélico, ajuda espiritual, como a busca que eu tinha, a vida espiritual que eu tinha, também isso. E também, a ensinamentos psicológicos do escritor Augusto Cury, que eu passei a ler os livros dele. E, então, eu pude repensar, é, debater comigo mesmo sobre isso, sobre a depressão, sobre, é, como vencer, que é possível vencer, que é algo que nós podemos... Ser mais fortes, nós podemos e somos mais fortes do que a depressão, do que a dor, do que o namorado que você perdeu, do que o amor de tanto tempo que acabou falecendo, do que o filho que entrou nas drogas, do que, é, vários e vários e vários motivos, é, cada um realmente tem uma história específica e íntima. Cada um sabe a dor que passa, cada um sabe as coisas que passam, mas uma das coisas que é o ponto-chave pra você vencer a depressão, é quando você para de você se, se achar um coitado, você achar que você, que aquela dor é uma companhia. Porque, na verdade, quando as pessoas, elas se prendem na depressão, a depressão, aquela dor, aquela, aquele, aquela amargura, ela se torna uma companhia pra pessoa, por conta da pessoa viver, se achar sozinha, mesmo estando ao redor de muitas pessoas, mas se sentir sozinha, aquela dor, aquela, aquele, sentimento, forte, profundo, acaba sendo uma, acaba sendo uma companhia àquela pessoa. E, isso é ruim. Isso é, é muito, 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 muito ruim. Quando a pessoa, ela se entrega àquilo e não quer enxergar de que aquilo é ruim pra ela, de que ela pode se libertar daquilo. Ela não acredita, ela acha que ela não é forte. Mas, nós, eu, você, você que está passando por isso, ou você que não está passando por isso, que nunca quer passar, que tem medo até de ouvir falar disso, nós somos mais fortes do que qualquer circunstância que nos leve a estar em depressão, como a estar triste, a estar cabisbaixo, a achar que nós não somos capazes de fazer algo. Nós sempre seremos capazes de fazer algo. Eu mesmo, eu posso dizer que eu sou capaz de gravar esse vídeo, de expor a minha vida, assim, pra todos, pra muitas pessoas. Eu sou capaz de morar sozinho, como eu estou fazendo aqui. Foi um desafio muito grande. Eu fui capaz de viajar sozinho, uma loucura que eu enfrentei, pra ir em outra cidade. Nós somos capazes de tudo que nós quisermos. Só basta, realmente, nós querermos. E eu digo a você que é possível. Você não pode se achar o mais fraco do mundo. Porque nós não somos fracos. A nossa força está em nosso querer. Se você quer ser livre, você pode ser livre. Se você quer ser a pessoa que você quer ser, você pode ser. Não importa se, pra isso, você precisa de uma religião. Algo que te faça se sentir forte. Ou que, pra isso, você tenha que fazer algo, pra daí, você se sentir forte. Mas, é possível. É possível. Eu sou uma prova disso. A depressão é uma luta diária. Quando você tem depressão, você acaba tendo aquela tendência. A sempre ter, a sempre se entristecer por coisas banais, muitas vezes. Ou, às vezes, coisas, assim, graves. Mas, você tem que aprender a você se analisar. A você questionar o porquê você está agindo daquela forma. O porquê você não quer comer. O porquê você não quer viver. O porquê você quer ficar preso num quarto escuro. O porquê você quer ficar afastado de todos, das pessoas. O porquê todos têm erros. E os erros daquelas pessoas te incomodam. Ou você não quer expor os seus erros. As suas falhas e seus defeitos. Bem, é muito complexo esse tema. Então, abrange muitas e muitas coisas. Mas, eu quero deixar aqui uma pequena ajuda de uma pessoa que é uma pessoa simples. Uma pessoa que, vamos dizer assim, não é um cara famoso, não é um cara que tem influência muito grande. Que não tem influência nenhuma, vamos dizer assim. Mas, eu digo a você que você pode, que eu posso, nós podemos vencer todo e qualquer problema nas nossas vidas. Quando a gente aprende a fazer do problema algo que vai temperar a nossa história na Terra. Então, as coisas que nós passamos são como tempero para dar o sabor da vitória quando nós recebermos uma vitória em nossas vidas. Então, isso é algo que faz parte de nós. Nós nos sentirmos tristes ou cabeça baixa. Uns realmente se sentem mais tristes do que os outros. São mais melancólicos, como o meu caso. Mas, eu aprendi, eu... Graças a Deus, né? Eu posso dizer assim. Deus me deu um talento, um dom de poder usar isso ao meu favor. Porque eu componho, então, as músicas que eu faço, que eu fiz, elas acabaram me ajudando. Me ajudando a vencer. Me ajudando a ter uma nova visão das coisas. As músicas que eu fiz foi como um monólogo. Algo que eu converso comigo mesmo. Algo que eu questiono a mim mesmo. E tudo isso é em forma de música. Então, é... É algo que eu me orgulho por isso. Eu me sinto contente, feliz por isso. E sei que essas músicas que eu tenho podem e vão, eu sei, eu acredito, Que vão ajudar muitas pessoas que estão passando por essas situações. Vão ajudar essas pessoas a se questionarem. Vão ajudar essas pessoas a debaterem consigo mesmas. E verem que aquilo, na verdade, é só mais uma falha humana. É uma fragilidade humana. De se achar inferior, de se achar o menor, de se achar o insignificante, de se achar incapaz de vencer uma tristeza. De vencer qualquer problema que se passe na vida. Eu mesmo, eu tenho um pai, meu pai, ele enfrentou um problema muito grande. Ele teve um atrofiamento na perna e ficou sem andar, passou a usar a cadeira de rodas. E depois teve uma cirurgia muito difícil para ele passar a usar muletas. E depois que ele teve essa experiência ruim, essa dificuldade na vida dele, Que ele se despertou para fazer faculdade, para investir na vida dele intelectual. E ele, hoje em dia, é bem visto, é bem conhecido. Eu dou esse exemplo de meu pai, porque é algo muito próximo. E eu realmente, eu tenho orgulho disso. Eu acho que isso é válido. E outras e outras pessoas que superam as suas depressões, os seus problemas do dia a dia. Então, é possível, eu, você, qualquer pessoa vencer. E, ah, eu quero falar a vocês sobre um grupo que eu tenho. Um grupo no Facebook chamado Dippers. Esse grupo eu criei a partir de uma decepção muito grande. Acho que foi uma besteira quando eu era mais jovem de acreditar em pessoas e aquela coisa toda. Mas foi interessante que eu fiz esse grupo e comecei a juntar, a unir pessoas que também passavam pelas mesmas... As mesmas coisas que eu ou até outras coisas parecidas. Ou outras coisas diferentes. Mas, é um grupo que, no começo, nós interagíamos e nos ajudávamos. E um ajudava o outro com palavras, com algo assim para animar, para a pessoa sempre não desistir para ser um guerreiro, ser um diper. Porque ser diper é um termo que eu inventei e que eu criei para isso. Ser diper é você ser guerreiro, é você ser um lutador, é você ser revolucionário, é você ser uma pessoa que faz a diferença. Uma pessoa que leva algo de bom para as outras. Uma pessoa que realmente, que deixa uma marca. Uma pessoa que se morrer, as pessoas vão lembrar bem, vão lembrar como uma pessoa carinhosa, uma pessoa amável. Uma pessoa que tem os seus defeitos, sim, muitos defeitos como eu tenho, como qualquer pessoa tem. Mas, que sabem trabalhar nos seus defeitos e tentar ser uma pessoa melhor. Não é ser uma pessoa melhor para agradar ninguém, mas é ser uma pessoa melhor para se sentir melhor. Para se sentir mais humano, uma pessoa mais carne, uma pessoa mais sangue, mais sensível. Então, eu criei esse grupo e depois criei o blog, o diper, e recentemente criei a página salve diper. Se vocês quiserem curtir e participar do grupo, vocês podem, à vontade. E, assim, eu comecei a interagir com pessoas e ver que aquele problema que eu tinha, outras pessoas tinham. E outras pessoas tinham outros problemas maiores. E outras pessoas têm sentimentos tão preciosos, que devem ser alimentados com conversas, com amizade. Seja a distância ou não, porque a internet realmente tem um grande poder, né? Mas, eu deixo aqui para vocês, se vocês quiserem, curtir esse grupo, essa página. E, eu sei que eu não sei falar direito, eu não sei falar direito. Mas, eu estou expondo algo que realmente eu sei que pode ajudar alguém de alguma forma, de alguma maneira. E, eu quero fazer público isso, porque eu acho que é importante falar sobre isso. É importante falar de algo que nós realmente vivemos, que nós realmente passamos. E não falar de coisas de boca, coisas que nós queremos, que desejamos somente e que não vivemos. Então, eu posso dizer isso para vocês, que é possível. E, é isso. Eu acho que, tá bom. Então, tudo bem? Eu sou o Marcos Yuri. Se você gostou do vídeo, por favor, clique em gostei. Compartilhe, se você quiser, se você achar interessante. Se vocês quiserem, pode ter outros. Eu realmente, eu tenho muita coisa interessante, muita coisa nessa cabeça aqui. Muita criatividade para pôr em prática. Mas, isso aí é... É o tempo que vai dizer se vai ser possível ou não. E, eu deixo aqui o meu beijo para vocês. Um abraço e... Salve, Dipper. Salve, Dipper. Salve todos os guerreiros, todas as guerreiras. Todos os meninos, as meninas. Os gays, as lésbicas. Toda e qualquer pessoa que é um guerreiro. Que é um batalhador. Que luta contra as adversidades da vida. Que acontecem e que são para todos. Então, tchauzinho aí. Um abraço do Baianíssimo aqui.